O acusado já vinha sendo procurado pela polícia por realizar diversos assaltos na região do bairro Promorar, na zona sul de Teresina De acordo com as vítimas, ele fazia os assaltos com uma arma e fugia a pé Uma das vítimas dele foi assaltada hoje dentro de seu estabelecimento comercial Bora, 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 passa tudo, passa tudo, passa tudo Eu não cheguei nem fechasse, quem tinha me empurrou Porque eu fui tentar apaziguar, conversar, nem brandar ele Meu filho, agora que a tia está começando a vender, comecei a minha vida Agora bora, 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 não quer saber não, bora, bora E me deu empurrão no sentido da cozinha, entendendo? Aí eu fui botando meu esposo também, os dois clientes, um casal de clientes que estava também Entendendo? Enrastou o que tinha e saiu no sentido, mostrando um revólver assim Para que a gente não fosse, acho que atrás dele, né? No sentido assim Então, e aí saiu de pé, numa boa, correndo Uma das vítimas participou do patrulhamento e ajudou os policiais a fazer a identificação do acusado Quando ele passava por uma rua Ao ser abordado pela polícia, ele reagiu Deram o voz de prisão, mandaram que o indivíduo soltasse a arma que portava, que estava em suas mãos E não foram obedecidos os policiais, né? E esse indivíduo vindo a efetuar disparos contra a força tática Que foi obrigada a se defender, também efetando disparos que atingiram esse indivíduo, né? O acusado foi atingido com um tiro no tórax e levado para a unidade de pronto atendimento do Promorá